Dando continuidade ao vídeo anterior aqui do canal, onde eu falei quais foram os meus filmes preferidos de 2016, lançados no cinema ou na Netflix, nesse vídeo eu vou falar quais foram as minhas maiores decepções do ano, né? Os filmes que eu esperava que fossem ser muito fodas e que, por final, acabei saindo decepcionado da sessão. Uma coisa em comum em todos esses filmes que foram decepções pra mim em 2016, foram os roteiros mal escritos. Muitos deles têm reviravoltas batidas, que não foram muito bem construídas, histórias genéricas, onde a gente não tem aprofundamento dos personagens, a gente acaba não conhecendo muito sobre eles, logo, a gente não se importa muito sobre eles. Mas tinham filmes que eu esperava realmente que fossem trazer algo de diferente, né? Boneco do Mal eu tinha gostado bastante do trailer, tava muito curioso pra assistir, e por fim acabou sendo um filme cheio de sequências de sonho, onde a história não avançava, tinha diversos pontos da história que poderiam ter sido mais explorados, por fim teve uma reviravolta que pra mim não funcionou assim tão bem. Isso aconteceu também em A Última Premonição, que tinha uma história super genérica, não acontecia nada durante o filme todo, aí no final tinha uma reviravolta pra poder linkar diversas coisas que tinham acontecido durante a história, mas aí já era tarde demais pra consertar um filme que não tinha conseguido prender nossa atenção. Você sai do cinema com aquela sensação de ter sido enganado, ter pago super caro o ingresso pra ver um filme que talvez se você tivesse assistido em casa, sei lá, tivesse passando na TV ou na Netflix, talvez você não teria ficado tão decepcionado. Mas o fato de você ir no cinema cria essa sensação na gente de querer ver um filme bom. Você não vai sair de casa, pegar o carro ou pegar ônibus, enfim, ir até o cinema pra assistir um filme ruim. É uma sensação bem frustrante. E foi uma sensação parecida que eu tive quando eu fui assistir outros dois filmes que eu tava esperando bastante. Um deles era o novo filme do Mike Flanagan, O Sono da Morte, que também tinha o Jacob Tremblay no elenco, com aquele garotinho do quarto de Jack, enfim, tinha tanta coisa legal ao redor desse filme que eu realmente esperava que ele fosse ser bom. Até tinha lido algumas entrevistas do Mike Flanagan falando que muita gente tava falando que era um filme de terror, mas na verdade era mais uma fábula com alguns elementos de horror, né, o foco maior do filme era o drama. Então eu fui assistir esse filme com a mente aberta, esperando realmente um bom filme, né, de drama que tivesse alguns elementos de horror. Mas o filme acaba não se definindo, ele não funciona nem como filme de terror e nem como filme de drama. E era um filme que eu queria ter gostado, sabe, eu me esforcei pra gostar do filme, mas não rolou. Isso aconteceu também com A Bruxa de Blair, que foi a minha maior decepção do ano. O filme tava sendo vendido como um dos filmes mais assustadores do ano, e diversos filmes de terror que tinham acabado de estrear no cinema tinham recebido boas críticas, tava se falando muito de que 2016 tava sendo um bom ano pro gênero, então era impossível não ter as expectativas lá em cima. Ainda mais que eu gosto muito do primeiro filme, fiquei super decepcionado com O Livro das Sombras, O Bruxa de Blair 2, enfim, eu tava esperando um filme que tentasse resgatar o clima do primeiro. Mas na verdade o filme funciona mais como se fosse um remake, sabe, não acontece nada durante o filme todo, é cheio de sustos fáceis, parece que pegaram tudo que não funcionava no gênero found footage e colocaram nesse novo Bruxa de Blair. Tipo, os últimos 10 minutos do filme são super tensos, tem algumas coisas bem legais que acontecem, mas ainda assim não é o suficiente pra tornar esse filme um bom filme, enfim, é um filme ruim. E pra fechar a lista, alguns filmes com temática sobrenatural, né, O Escuridão com o Kevin Bacon, que é um filme que não tem história, ele começa, termina e você fala, porra, era isso? Sabe, os efeitos especiais são ruins, tem a reunião do Kevin Bacon com a Jennifer Morrison, era um dos motivos do porquê eu tava ansioso pra assistir Escuridão, mas a Jennifer Morrison aparece, tipo, 5 minutos no começo do filme, e não tem ligação nenhuma com a história, o papel dela não tem relevância nenhuma. Enfim, eu acho que o Kevin Bacon tava super desesperado quando ele fez esse filme, né, acho que The Following foi cancelado, e ele falou, meu, preciso de dinheiro, esse filme é uma porcaria, mas vamos lá, vamos fazer. Outra decepção também foi o filme O Outro Lado da Porta, era um filme que eu esperava que fosse ser um pouquinho melhor, porque pelo trailer parecia que ele era bem produzido, mas é um filme que você consegue prever o que tá acontecendo, tem outras situações que você fala, meu, não dá pra levar isso a sério, no começo do filme a gente tem uma sequência de sonho, que funciona como se fosse meio que a abertura do filme, e aí, depois dessa sequência de sonho, aparece o aviso de tantos anos depois? Como assim? Tantos anos depois de uma sequência de sonho? Não faz sentido nenhum. Teve também O Satânico, que foi um filme que eu já esperava ser ruim pelo trailer, mas conseguiu ser ainda pior, foi o filme que todo mundo saiu xingando do cinema. Teve também O Pedido de Amizade, que foi um filme que pegou carona aí no Amizade Desfeita, que tinha utilizado o Skype pra contar uma história de uma maneira diferente. Aqui ele usa o Facebook, né, como pano de fundo, pra contar uma história de um fantasma que tá se vingando por conta de um bullying que ele sofreu antes de morrer. Enfim, é um filme super batido, que acabou ficando bem abaixo da média, não recebeu boas críticas, e eu acho que aqui no Brasil vai acabar chegando direto pra DVD, porque não é um filme que tem força pra cinema. Concluindo, teve muito filme bom, que estreou em 2016, mas também teve muita tralha. Olha, foi difícil ter assistido Orgulho e Preconceito e Zumbis no cinema, e também a terceira sequência de Uma Noite de Crime, que chegou aqui como o ano da eleição. Olha, foi difícil, viu? Somos sobreviventes. Bom, essas foram as minhas decepções de 2016 no gênero de horror e suspense. Deixa aqui nos comentários se teve algum filme que você também não gostou e ficou de fora dessa lista. E se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã pra fã de filme de terror. E que em 2017 a gente tenha filmes melhores do que esses que apareceram aqui nessa lista. Tem diversos filmes bons que estão aí pra estrear, vamos ver o que tá por vir. Até o próximo vídeo.